Como você mostrou, as vezes a intuição da gente chama de um jogador de 2 de batalho de 2 de 200, a intuição dele é muito fraca, diferente de um GM, que é uma posição e aparentemente uma mensagem que eu estou melhor por conta de, aí em vez daquela estratégia, a posição que um jogador de 2 de 200 não enxerga. Então deixa eu saber. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.